Luiz Soares. Bom, o Inter perdeu também pelo mesmo placar, 2x0, só que no Maracanã para o Fluminense. Na estreia do Ener Valencia, ele foi prejudicado pela forma como o Mano escalou a equipe, especialmente a posição que colocou o Valencia? Então, Sérgio, essa é uma possibilidade que muitos trabalharam com ela, inclusive a torcida do Internacional que se mobilizou bastante nas redes sociais. A gente viu na tarde dessa segunda-feira, inclusive, um hashtag fora Mano entre os assuntos mais comentados do Twitter aqui dentro do Estado. O Mano escalou o Ener Valencia, que é um centroavante, que joga como segundo atacante, pela ponta direita, e isso gerou bastante debate. Mas o próprio Mano falou sobre isso em entrevista coletiva, em que ele fala sobre a adaptação do reforço equatoriano que estreou contra o Fluminense com a derrota. Quando você vem de um lugar como o Valencia veio, apesar de ser um grande jogador, apesar de ser um jogador de seleção, de Copa do Mundo, você vai passar por algumas dificuldades iniciais de adaptação. O ritmo do jogo é outro. Você encontra um Felipe Melo, você encontra uma pressão de marcação mais forte no primeiro momento, então você está acostumado com outro ritmo. Essa adaptação leva um tempo. Não se trata da qualidade indiscutível que o jogador tem. Todos os que vieram passaram por isso. É bem provável que também teremos isso com o Valencia e nós vamos fazendo da mesma maneira como fizemos para os outros. Já não é a primeira manifestação do técnico Mano Menezes em que ele fala sobre a utilização da Enervalência. Ele cita muito essa questão do esquema, da forma do Inter jogar, em que os pontos eles são acostumados a recuar bastante para ajudar nessa marcação pelos lados. Então o técnico Mano Menezes mais uma vez reforçou isso agora em entrevista coletiva. Ele já havia falado sobre isso na Rádio Colorado na semana passada. E ele mais uma vez destacou isso com relação ao Valencia. Lembrando, Luiz Adriano também precisou de um tempo de adaptação e Luiz Adriano também veio do futebol turco. Então a tendência é que a Enervalência também precise desse tempo de adaptação. No que se refere ao mercado de transferências, o Internacional está observando Bruno Henrique, jogador com o qual já tem conversas. Aguarda a chegada de Sérgio Rocher, atacante, aliás goleiro, perdão, do Nacional do Uruguai, que está chegando nesta semana em Porto Alegre, que tem bem caminhado o seu acordo com o Internacional e também busca por um camisa 5 e um camisa 10, principalmente o camisa 10, para substituir, ser o reserva de Alan Patrick. Tá certo, obrigado, Michelle. Boa noite, Michelle.